Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre o aplicativo Shellbox O que é o aplicativo Shellbox? A Shell desenvolveu ali um aplicativinho bem legal que ela permite que você pague o seu combustível direto pelo aplicativo sem ter que ir lá dentro passar na maquininha de cartão e tudo mais Pré-requisitos, ter um smartphone, todo mundo que é Uber já tem um smartphone e ter um cartão de crédito Então você vai baixar o Shellbox, vai fazer um primeiro cadastro ali vai colocar seu e-mail, sua senha você vai cadastrar uma conta no Paypal que você cria na hora ali pelo aplicativo mesmo e vai cadastrar o seu cartão de crédito Eu fiz isso, abasteci na sexta-feira pelo aplicativo e abasteci hoje pelo aplicativo Eu estou com 84 pontos se não me engano Então cada 1 litro de gasolina comum vale 1 ponto e 1 litro da V-Power vale 2 pontos Cada ponto, eu fiz as contas, dá 2 centavos de desconto Então é legal, você pode trocar por descontos ou por milhas aéreas no Smiles que também é bem legal para quem viaja É um jeito de acumular milha também Eu adoro acumular milha porque quando eu vou viajar eu compro praticamente a passagem inteira das milhas Baixei, gostei, fiz duas vezes Quando você chegar no posto, vai ter um... do lado da bomba vai ter um código Cada bomba tem um código, você vai digitar aquela e vai dar um ok Vai aparecer que o seu carro está abastecendo Quando o frentista encaixar a bomba lá de volta ele vai finalizar, vai te dizer o valor e quantos litros você pode conferir na bomba e vai perguntar se você autoriza o débito Você vai autorizar e ele vai fazer o pagamento Vai sair um canhotinho impresso numa impressorinha que eles vão ter ali do lado Beleza? E vai sair o cupomzinho fiscal para vocês Beleza, pesada? Então, testei duas vezes, gostei bastante Vou continuar usando o aplicativo Shellbox Beleza, pesada? Essa aí foi a minha dica para vocês Se quiserem fazer o teste, baixem o aplicativo Instalem, cadastrem e comecem a usar Valeu, pesada? Tudo de bom para vocês